Fala pessoal, beleza? Canal Açaí Lagos aí de novo com vocês com mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que é possível estar ganhando dinheiro com açaí Vendendo açaí diretamente da sua casa, sem precisar de loja, sem nada Só trabalhar aí diretamente da sua casa Aqui eu vou estar mostrando para vocês dois aplicativos, tá? Eu tenho aqui o iFood, aplicativo de delivery Eu tenho aqui o iFood e o delivery on, que é aqui da minha cidade Também tem algumas outras cidades Depois eu posso estar fazendo um vídeo para vocês em quais cidades ele atende Mas eu vou estar fazendo esse vídeo aqui focado nesses dois aplicativos aqui de delivery O delivery on e o iFood aí O iFood aí tem quase todas as cidades aí do Brasil e do mundo afora Vou estar mostrando para vocês aqui métricas, tá? Métricas aí bem pé no chão mesmo Nada aí muito excepcional Nada aí de vender mais de 50, mais de 100 pedidos por dia não Vai ser coisa bem simples mesmo E vou estar mostrando aqui os valores para vocês Para vocês entenderem aí, tá? Que dá sim para trabalhar com açaí Bom, primeiramente aqui eu quero mostrar para vocês Para começar o vídeo é as minhas avaliações Avaliação é uma coisa bem importante, tá? Você precisa ter avaliações aí pelo menos de 4.8 para cima Para os clientes estar podendo ver seu restaurante aí com bons olhos O meu aqui já está com nota máxima, está com 5 Avaliações aqui, bastante avaliações aqui com nota 5 No começo aí pessoal, você vai levar nota baixa Eu levei muita nota baixa Eu cheguei aqui a ter 4.5, 4.6 aqui de nota Porém, quando se passa 3 meses dentro do iFood Essa nota ela é apagada, tá? Então tem como você tomar uma nota hoje Uma nota baixa hoje E ir trabalhando em cima desse produto E daqui a 3 meses Essa nota baixa ela vai sumir E aqui no delivery on também eu tenho uma avaliação bem boa também, tá? Eu tenho 4.9 aqui de avaliação Com nota máxima 5, né? Mas eu estou aqui com 4.9 Porém aqui, as notas baixas, né? Nesse aplicativo as notas baixas que eu tomo Lá no comecinho, lá quando eu estou aprendendo Elas não somem Elas ficam aqui para sempre Então, esse aqui é um pouco mais difícil Mas mesmo assim eu estou com a avaliação aqui bem bacana Vou estar mostrando para vocês aqui um produto meu, tá? Vamos estar pegando aqui um copo de 300 Só para a gente estar podendo estar partindo dele Aqui são promoções que o próprio sistema aqui me conduz aqui a fazer, tá? Algumas promoções deles mesmo Que eles me ligam e perguntam se eu quero participar Ó, vamos pegar aqui o copo de 300 O meu copo de 300ml é 330, tá? ML, ele está aqui a 12 reais No iFood ele também está a 12 reais Vou ver aqui no restaurante Aqui pessoal, o meu copo de 330 também está 12 reais aqui dentro do iFood Então, vamos partir desse inicial, tá? Desse copo de 330ml Vamos partir dele, que é o mais barato Eu vou estar fazendo aqui a contabilidade Tudo em cima desse copo de 300ml Bom, daqui então A gente vamos ir lá para o meu financeiro Vamos partir aqui para o meu financeiro Vocês vão ver aí no financeiro Que é uma coisa bem simples, né? Nada de muitos pedidos Eu estou aqui, ó Hoje aqui é dia 19 de janeiro de 2024 E até hoje, do dia 1º de janeiro até hoje Eu fiz 2623 e 74 no iFood Então, 2623 e 74 no iFood Tá ok pessoal? Então, vamos partir de janeiro mesmo Esse foi o último mês É um mês bem fraquinho aqui Pessoal, está todo mundo de férias Todo mundo sai da cidade Aqui é uma cidade universitária Então, aqui é o contrário Aqui em vez de vingente O pessoal vai embora Aqui tem uma faculdade que toca a cidade Então, quando o pessoal entra de férias Vai todo mundo embora Então, eu vou partir desse mês aqui Que é um mês bem fraquinho Um mês aí O pessoal está voltando no Natal O pessoal está voltando no Dando Novo E eu vou estar fazendo em cima desse mês aqui Para vocês verem que realmente dá dinheiro Mesmo aí trabalhando aí No mês pouco produtivo Aqui no Delivrião Vamos estar fechando também Aqui a nossa contabilidade Vamos estar pegando o dia 1º de janeiro Até hoje aí que é dia 19 Aqui o fechamento é um pouco diferente Mas aqui ó O total aqui foi de 2.178,90 Que eu fiz até hoje Então, mais 2.178,90 Deu um total aqui de 4.800 Vamos arredondar aqui para 4.800 Tá ok pessoal? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui Bem rapidinho Diariamente né Vou botar aqui diariamente Aqui por exemplo né Se eu botar a quantidade de pedidos ó Ontem eu fiz um Aqui ontem eu fiz uma manutenção Aqui na minha moto Eu mesmo faço entrega Então eu só trabalhei a noite Mas nos outros dias Você pode ver ó 6 pedidos 3 pedidos 5 pedidos 3 6 8 3 3 5 1 pedido Então não é nada aí Muito de muitos pedidos Não é nada aí que você vai trabalhar muito tá É coisa bem simples Bem poucos pedidos mesmo por dia Mas aqui só no aplicativo Se eu botar aqui no No iFood por exemplo Ó E vir aqui em pedidos E tá fechando aqui Eu vou fechar aqui É A data aqui Dia 1º de janeiro A 19 de janeiro Só aqui os pedidos ó Você pode ver que ontem eu fiz 5 Antes de ontem eu fiz 10 É Se pular página aqui É 2 por página só Então ó 10 7 Então o iFood Ele tem um pouquinho mais de pedidos Mas não é muito Nada de muitos pedidos não tá 5 6 Se eu botar aqui na página 4 4 pedidos 7 pedidos Então aí no total E dá uma média aí de 13 12 pedidos diariamente Isso aqui só no aplicativo Eu também trabalho por WhatsApp Mas o WhatsApp também tem muito poucos pedidos Sai 1 ou 2 só no máximo É Aqui nesse aplicativo aqui Que sai mais pedido Então Dá uma média aí de 12 13 pedido diário É De açaí Você pode ver aqui ó Que 4 pedidos no iFood Já dá 100 reais 7 pedidos no iFood Já dá 150 6 pedidos Já dá 137 Então é muito pouco pedido E uma grana aí Bem bacana Se você for vender Pegar desse 4 pedidos aqui A 100 reais Em 30 dias Já vai ser um valor bruto aí Tá Total bruto De 3 mil reais Já é um valor aí Bem tranquilo Para estar começando aí Para estar começando aí A vender a sair 4 pedidos por dia Você já vai tirar 3 mil aí por mês Bruto trabalhando todos os dias Lá no outro aplicativo também Se eu botar aqui É Quantidade aqui em receita real Você pode ver aqui Você pode ver aqui 46 220 116 Então são valores aí Bem consideráveis Que todo mundo pode alcançar E do total desses dois valores E até hoje No caso aqui Não fechou o mês ainda Ainda falta aí 21 dias Já deu aqui 4.802 reais Sendo que o meu O meu O lucro né O meu lucro aqui É mais de 60% Tá ok Então se eu por exemplo Dividir isso aqui por 2 Opa Saiu aqui Se eu dividir isso aqui por 2 Já vai daqui 2.401 reais Dividindo por 2 Sendo que o valor aí É bem maior É bem mais alto aí O lucro O lucro tá Dentro do açaí A minha caixa de açaí aqui Vamos pagar aqui ó A minha caixa de açaí aqui Saiu 75 reais O meu copo de açaí Ele vem 10 litros de açaí Tá Dentro da caixa E ela é 75 reais O meu copo de açaí É 330 ml Então 10 litros de açaí Convertendo Ela dá 10.000 ml 10.000 ml Dá 10 litros de açaí Dividido aqui Por 330 ml Que é do copo É igual aqui É 30 copos Só um pouquinho mais De 30 copos Mas vamos arredondar Aqui pra 30 Vamos fazer essa conta Como se eu estivesse Vendendo açaí puro Sem comprimentos Só pra ficar mais fácil Aqui tá E o vídeo aqui Tomar aqui Um caminho aqui Bem legal aí Pra todo mundo entender Então aqui Dentro de uma caixa De açaí de 10 litros Eu consigo montar 30 copos De açaí 30 copos Vamos arredondar aqui 30 copos Vezes 12 reais Que é meu preço lá Dá aqui De 360 reais Só nesse copo Aqui de 300 ml Em cima de uma caixa Eu consigo fazer 360 reais brutos Então mesmo se eu tirar Aqui ó A porcentagem Aqui do iFood Por exemplo Que é de 15% Se eu botar aqui Menos 15% Vai ser igual 306 Menos 75 reais Que é minha caixa Vai dar 231 E mesmo agora Se eu dividir por 2 Vamos botar aí Que é copo Embalagem Saco Vamos botar aqui Ganhar mais de 100 reais Aqui tranquilamente Isso aqui pessoal É um valor bruto Tá Claro aqui Que eu ganho muito mais Essa conta aqui No caso Foi bem bruto Só para mostrar para vocês Que eu consigo Se dentro de uma caixa Lucrar Se eu vender uma caixa por dia Eu consigo fazer 115 reais por dia Que dá mais de 3 mil reais Líquido por mês Porém Eu vou estar deixando Para vocês um vídeo Um vídeo Que eu tenho aqui no canal Também Que é sobre precificação É um vídeo bem completo Eu vou estar deixando Tanto no primeiro comentário Tanto na descrição Desse vídeo Eu aconselho vocês a verem E vai ensinar vocês A precificar E a calcular Seus ganhos No final do mês Lá tem tudo Tanto luz Aluguel Popo Descartável Complementos Então Por lá Eu fiz Essa precificação Ficou bem bacana O vídeo Dá uma olhada lá Eu vou estar deixando Para vocês Então pessoal Para finalizar Uma coisa também Muito importante Eu acho que é o mais importante Desse vídeo Que eu vou mostrar Para vocês agora Vou tentar taxando Aqui Que isso aqui É minha mulher Que faz Minha esposa Ela que faz Esse fechamento Aqui Vou tentar taxando Aqui Pessoal Acho que eu achei Aqui Bom Aqui está no fechamento Do caixa diário Ela fez uma Pranilha O caixa diário De 1º a 30 de janeiro Então é desse mês É desse mês Já que está correndo Dia 1º a 30 No mês de janeiro De 2024 E aqui Tem todos Os gastos Aqui no canto De esquerda Pagamento online Mercado Bolo Minha filha Fez aniversário Esse mês Vendas de casa Que é as vendas Que eu faço Aqui na minha porta Foi R$25 Bem pouquinho Mas algumas pessoas Aqui na minha rua Ainda vem comprar Saia aqui E aqui também Eu vendo baratinho Acho que eu vendo R$5 ou R$7 O copo Pagamento Aqui Do uma colega Nossa Pagamento Dinheiro Vendas Cartão Pagamento Do iFood Então tem tudo Aqui Doce e festa Que é onde a gente Compre nossos produtos Aniversário Mercado Taxa de maquininha Também é muito importante Botar Lá nesse vídeo De precificação Tem isso tudo Churrasco Do natal Que foi aqui O churrasco Nós fizemos Aqui no natal Então nós pagamos Esse ano Cada o cartão Virou Marketing Cartão Dinheiro Tem tudo aqui Pessoal Tudo que você imaginar Todos os gastos A pia Para a varanda Que eu vou estar montando Aqui pessoal Também É na minha varanda Está um local Para eu poder estar Botando os produtos De açaí Porque está tudo Aqui na minha cozinha Então já está Embolando aqui As panelas Com os produtos De açaí Então vou estar Passando aqui Para a varanda Vou estar montando Um espaço Só para sair Na minha varanda Então você pode ver Aqui a farmácia A gasolina Aqui tem todos Os gastos Que a gente gasta Nesse mês Tudo separadinho Aqui por data Então aqui Tem tudo Tudo, 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 tudo Tudo mesmo Por que tem que ter Isso aqui pessoal Porque todo dia Você tem dinheiro Todo dia você gasta E você não tem controle Da rotatividade Que tem Do seu orçamento Então eu já pensei Em trabalhar De carteira assinada De novo Antes de fazer isso aqui A gente estava pensando Em voltar a trabalhar E quando a gente passou A ver isso aqui Fazer essa contabilidade A gente viu Que mesmo a gente Trabalhando nós dois A gente não ia juntar Todo o dinheiro A gente não ia conseguir Fazer o que a gente Faz aqui Vendendo açaí Então aqui é Só até hoje Total de entrada Deu 4.863 Porque aqui Como eu falei Na calculadora Deu 4.800 Mas como a gente Vende por fora também Total de entrada 4.863 Mas subindo aqui Aqui material Para sair De 4.863 De material A gente gastou 1.500 reais Então Esse aqui foi o gasto 1.500 Mais 451 Que foram Desses 4.000 A gente gastou Isso aqui Material para sair E app Das maquininhas Aplicativo Do iFood E delivery Então aqui Vamos botar o gasto Aqui Só para a gente Ver quanto A gente gastou 1.526 E 47 Mais 451 E 57 Então aqui De gasto Foi de 4.000 A gente gastou 1.970 reais Então como eu falei Um ganho de mais De 50% De lucro Em cima do açaí Aqui se eu botar Aqui Menos 4.863 E 47 Que foi A nossa entrada Total de entrada De venda De açaí A gente já fez Um lucro Só nesse mês De 2.885 E 43 Centavo Então A gente está aqui Com esse lucro Aqui De 2.885 R$ líquido Então a gente já tirou 2.885 A gente dividiu Aqui por 2 Que é eu e minha esposa Só A gente já tirou Um salário mínimo 1.442 Por isso que eu falei Se a gente fosse Trabalhar de carteira assinada Não seria vantagem Porque a gente não Conseguiria cobrir O salário Aqui mensal Porque aqui Já ultrapassou Já está ultrapassando O salário mínimo No caso Aqui se eu voltar Também pessoal Eu vou estar mostrando Aqui rapidinho Tomara que o vídeo Não fica longo Eu vou estar mostrando Aqui o mês De tentar Aqui achar O mês de dezembro Mês de dezembro Achei Vamos ver aqui O fechamento O fechamento Que total de entrada É R$ 10.000 Total de saída Também Foi mais A gente está fechando Vermelho direto Mas a gente fechou No vermelho pessoal Porque a gente também Tem um trailer de açaí A gente também faz Venda no trailer O trailer não entra aqui Mas a gente também Tem um trailer de açaí Que a gente está em eventos Tá ok? Mais aqui ó R$ 10.000 De entrada De venda de açaí E de gasto Vamos ver aqui Materiais E saída Foi R$ 3 mais R$ 1.000 R$ 3.000 Então deu R$ 4.218 De saída R$ 4.218 E total de entrada R$ 10.000 Então aqui a gente Teve um lucro De mais de R$ 5.000 Aqui nesse mês De dezembro Dá mais de R$ 2.500 Para cada um Que é só eu e ela Que trabalha Então deu R$ 2.000 Para cada um De entrada Só no mês de dezembro Se a gente vir aqui em novembro Também Vamos ver em novembro Novembro foi um pouquinho maior Foi R$ 15.000 De entrada De novo aqui no vermelho Aqui pessoal Sempre fecha no vermelho Porque a gente tem um trailer de açaí Que a gente trabalha por fora Mas porém O lucro está bem aqui Só prestar atenção Aqui no total de entrada Isso aqui é gasto Nossos pessoais Mas aqui é só Prestar atenção Na entrada Que é de R$ 15.763 E na saída aqui Material O material O material foi R$ 7.201 E a pp da maquininha A iFood Maquininha Foi R$ 960 Então aqui já deu R$ 7 Já deu R$ 8 Aqui já foi um pouco maior o gasto Deve ter sido uma compra grande Aqui em outubro Já teve R$ 14.000 De entrada A saída aqui Já fechou um pouco menor R$ 13.000 Mas a entrada Que foi de R$ 14.213 E o nosso gasto Aqui no material Foi R$ 4.600 Então aqui deu R$ 5.000 Um pouquinho Com a entrada de R$ 14.000 Então aqui já foi Também um valor bem bacana Já foi mais aqui De R$ 5.000 Aqui tranquilamente E assim vai pessoal Isso aqui é bem bacana Pra você ter controle Aqui a gente começou em setembro Foi o mês que a gente começou A fazer essa planilha Então aqui a gente começou Até no meio do mês Dia 13 a 30 de setembro Foi onde a gente teve a ideia De fazer essa planilha Pra gente ter o controle De gasto nosso Então aqui a entrada Foi de R$ 6.000 E aqui já estava Bem mais simplesinho Depois a gente Fomos melhorando Todo esse processo Aqui tem a retirada Pro trailer também Tem a parte do trailer Que eu achei agora Intermedia Carnaval Isso aqui são tudo Pontos de trailer Trilha Então o valor de Nada nada Que é R$ 2.000 No valor de um ponto Então por isso Que a gente fecha No vermelho lá E a entrada do trailer Eu acho que não entra Nessa planilha Eu não tenho certeza Isso quem faz Essa contabilidade Que é minha esposa Com gráfico e tudo E tudo isso aqui pessoal Foi de um curso Que a gente fizemos aqui Um curso Que a gente comprou Pela internet Que eu também Vou estar deixando Na descrição do vídeo Pra vocês E tudo isso aqui pessoal Toda essa precificação Toda essa planilha Ela já vem pronta E isso aqui A gente conseguiu A partir de um curso Que a gente comprou A gente comprou Um curso pela internet Um curso bem bacana Ensinou a gente A gente fazer isso aqui tudo E eu vou estar deixando Pra vocês O link aí Tanto na descrição do vídeo Tanto no primeiro comentário Também É o link desse curso Para você estar clicando Tá comprando É bem baratinho Nada de 900 De 400 reais Não Um curso aí De menos de 100 reais É um curso bem simples Mas que ensina isso aqui tudo Já dá as planilhas Todas prontas É só você ir trocando lá Ou adicionando Ou trocando os nomes E tá moldando ela Do seu jeito Tá ok pessoal Então vou finalizar aqui Deixando essa imagem Da planilha pra vocês Se você gostou do vídeo Pessoal Curta o vídeo Se inscreva no canal O vídeo ficou bacana Eu mostrei pra vocês Que dá sim Pra ganhar dinheiro Com açaí Sem estar vendendo muito Tranquilamente Se você quiser investir Um pouco mais Aqui é porque Eu trabalho com o trailer Então eu não tenho Muito tempo livre Pra focar aqui No aplicativo Porque no final de semana Onde que vende mais Eu tô sempre Em algum evento Então eu não consigo Tá vendendo Muito além do que isso Mas aí eu deixo A dica aí pra vocês Deixo aí O caminho aí pra vocês A ideia né De tudo isso aqui Pra vocês Como realmente é Trabalhar aí Dentro de plataforma Do iFood Também eu vou estar Deixando um link Pra vocês Ter se anota aí Caso você queira também Anota aí também Bem bacana Eu trabalho com esse aplicativo Também ó Comecei agora nesse mês Tô com um mês de teste ainda Tô gostando bastante Ainda tô trazendo Tentando trazer clientes Pra cá Pra dentro aqui Da anota aí O bom Que aqui é um valor fixo Mensal E você não paga aí Taxa pra nenhum aplicativo É um valor bem baixinho Que eu consegui Se pagar anual Então você ganha Um descontão aí Bem grande Então também eu vou estar Deixando um link aí Pra vocês Pessoal Então é isso aí Se inscreva no canal Curta o vídeo E até o próximo aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau